Começando com mais um vídeo, estamos chegando em Itapitininga Vamos lá na AMI de Itapitininga, mostrar um pouquinho do percurso Estamos indo com a ajuda do GPS Apesar que não é muito difícil o local, mas mesmo assim É muito certo Saia da rotatória para a rua Pedro Rosso Em 400 metros, vire à esquerda na rua Expedicionários Itapitininganos Chegar um pouquinho antes do horário, vai Vire à esquerda na rua Expedicionários Itapitininganos Virar à esquerda Continuem na rua Expedicionários Itapitininganos por 800 metros Eu, pela localização que eu li em casa, achei que ficava para o outro lado Unimed de Itapitininga Se precisar levar esse carro para fazer limpeza de bico, foi pior né? Igual foi feito aquela vez Acaba colocando combustível E aí E aí Em 200 metros, vire à esquerda na rua Conego Cisenando Cruz Rias Vire à esquerda na rua Conego Cisenando Cruz Rias Em 500 metros, vire à direita depois de Previdência Social, à direita, para a rua Pedro Marquês Parece que o povo gosta de andar meio rápido nessa avenida É aí E aí Você é o destino, onde está a sua direita? Vire à direita depois de Previdência Social à direita, para a rua Pedro Marquês e depois seu vizinho estará à direita. Prédio da Previdência Social à direita. Chegamos bem antes do horário. 40 minutos. Vou tatuir aqui. Chegamos. Vamos ver se tem local para estacionar para aqui. Será que é isso que é o estacionamento? Luso. Acho que tem um estacionamento ali atrás. Aqui na minha frente fica a ame de Itapitininga. Ambulatório médico de especialidades. Vem pessoas de várias cidades aqui da região. Daqui a pouco vou mostrar as especialidades dos exames que tem por aqui. Mostrar um pouco da avenida. Olha, agora vou mostrar as especialidades médicas. Olha, agora vou mostrar as especialidades médicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.